Muitas pessoas têm vontade de conhecer animais selvagens para ver se eles são como veem na mídia. Alguns até se aventuram em matas e lugares silvestres buscando aventuras e descobrimentos. Mas todo cuidado é pouco. No vídeo de hoje vamos conhecer três casos de pessoas que tiveram contato, digamos, um tanto quanto diferente, com ursos correndo bastante perigo. Mas sobreviveram. Meu nome é Ramon Costa e você está no Jet of News, onde a notícia não tem fronteiras nele. Um trio de mulheres viveu momentos de terror diante um urso negro. Durante visita ao Parque Ecológico Ximpique, em Nuevo León, no México. Apesar da tensão, uma delas decidiu eternizar o momento com uma selfie. Segundo um site de notícias, a revista ao local que o urso fez foi registrada por dois outros visitantes que apesar da enorme tensão no momento, as mulheres se mantiveram calmas para seguir as orientações dos autores da filmagem. A ideia era que elas não fizessem nenhum movimento diante do predador, que se mostrou muito mais curioso do que agressivo. Mas, contrariando a racionalidade, a jovem sacou o salvar e tirou a polêmica selfie, que dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns acharam bacana, corajoso, mas outros a criticaram bastante. Inclusive, um internauta disse Arriscou a vida por uma foto mal tirada. Hoje os jovens são tão egoístas e estúpidos que fazem qualquer coisa por curtidas ridículas. Já outros elogiaram, como por exemplo, que nervos de aço essa jovem senhorita tem. Os ursos negros são considerados uma espécie em risco de extinção no México e estão sujeitos a medidas protetivas. Devido a situações como essa, cada vez mais comuns na região, a proteção civil de Nuevo León emitiu recomendações à população. Como manter a calma, nunca se colocar entre um filhote e a mãe, não se aproximar ou alimentar esses animais e evitar fotografias. Se o contato for inevitável, tentar ficar imóvel e observar a movimentação do animal. Ou seja, nada de selfie. Numa outra situação bem interessante, um menino de 12 anos surpreendeu internautas mundo afora ao evitar ser atacado por um urso. O registro surreal foi compartilhado nas redes sociais por Loris Cagliari, o pai do garotinho. A legenda da postagem diz Mostrando meu encontro com o urso, esta manhã, perto da Malga Spor Minore. Alessandro, como é chamado, visitava os Alpes italianos junto da família. Quando um enorme urso surgiu por entre os arbustos de uma encosta. Em depoimento a um jornal, Cagliari conta que o filho é amante do animal e estava ansioso para vê-lo, pois já sabia como se comportar. Além de manter o controle das emoções enquanto se afastava do urso, o menino também estava atento às orientações do pai. Com pequenos passos e algumas olhadelas para trás, afinal, era o sonho dele contemplar a feira. Aparentemente, até o urso ficou surpreso com a reação de Alessandro. Muitos comentários positivos elogiaram o garoto. Como por exemplo, calmo como nenhum adulto seria capaz de ser. Você, no lugar de Alessandro, teria a mesma reação? Outro fato incrível aconteceu em Ernu, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Um garotinho de 3 anos desapareceu no quintal da casa da avó, enquanto brincava com outras duas crianças. Inexplicavelmente, ele foi resgatado dois dias depois e alegou ter sido cuidado por um urso. Segundo o jornal americano, o sumiço de Kasey Hathaway, na última semana, mobilizou autoridades e membros da comunidade local. As buscas foram organizadas em grupos, que vasculharam uma região de mata densa, onde o garoto possivelmente poderia estar perdido. O esquema deu certo. Um canal de TV reportou que Kasey foi encontrado próximo ao cruzamento de duas estradas, que, segundo o FBI, estava vivo e em bom estado, apesar do frio e da umidade. Brianna, tia de Kasey, confirmou a informação numa postagem no Facebook, conforme reportado por um jornal. Mas, posteriormente, essa postagem foi excluída. Nela, Brianna acrescentou. Ele disse que ficou com um urso por dois dias. O garoto também passou por exames médicos no Carolina East Medical Center. Megan McGurvey, porta-voz da clínica, disse que Kasey estava em boas condições e seria liberado em breve. Apesar da boa notícia, a dúvida fica no ar. Como um garotinho de 3 anos sobreviveu por mais de 55 horas numa mata inóspita e com baixas temperaturas, a única versão que temos, até o momento, é a do próprio Kasey, com a ajuda de um animal selvagem. Eles podem até ser selvagens, mas que são lindos pra caramba. Ah, com certeza são. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até logo! Tchau, tchau, tchau!